Boa noite, senhoras e senhores. Hoje, 14 de dezembro de 2019, está começando mais uma edição do Hora do Rush comigo, Peter Cruz, e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. Ela é modelo, influenciadora digital, apresentadora de televisão e empresária. Com vocês, Paris Hagar! Boa noite, Peter. Boa noite, Los Santos. Obrigada pelo convite. Eu estava ansiosa para comparecer na hora do Rush. Eu tenho uma curiosidade sobre o seu nome. É Paris porque é uma homenagem à cidade do... Com certeza, Peter. Meus pais foram comemorados da melhor maneira em Paris e adivinha no que deu, né? Eu e minha gêmea Paris nascemos. Aí, por isso, uma homenagem. É um nobre motivo para se dar um nome a um filho, né? E, assim, uma curiosidade que muita gente tem e não só eu. Você é uma pessoa super famosa, é talvez a pessoa mais famosa do estado no momento. Mas como é o seu dia a dia? Como é a Paris em casa? Ai, Peter. Para ser bem sincero, eu não sou uma boa dona de casa. Eu realmente não nasci para cuidar da casa. Então, é por isso que eu tenho algumas empregadas, algumas moças que limpam lá. Mas eu tento manter tudo em dia na medida do possível. Porque é muito difícil conciliar carreira e ainda ser uma ótima dona de casa. E, assim, quando você anda na rua, você sofre muito com os fãs? Porque, assim, a gente sabe que você nas redes sociais é um fenômeno. E, assim, as pessoas realmente te reconhecem na rua. Então, você tem alguma coisa... Você faz algum procedimento para fugir? Porque a gente sabe que, às vezes, os fãs, eles se excedem, né? E, assim, você tem algum mecanismo para fugir dos fãs? Ou você consegue conciliar, dar atenção a todo mundo sem nenhum problema? Então, o meu ideal é sempre dar a atenção que meus fãs merecem. Até porque, se eu estou aqui onde estou, é por causa deles. Mas, às vezes, quando eu tenho que tratar de assuntos mais importantes, que eu prefiro maior privacidade... Até porque, às vezes, nós precisamos fugir dessa vida de fama, sabe? Eu optei por comprar um carro mais discreto, porque eu tenho um conversível que não é nada discreto. É rosa e bastante chamativo. E eu tenho uma rândola e preta, que daí, quando eu quero fazer algum assunto mais privado, eu uso ela. Não, e, assim, o seu conversível é uma coisa espetacular mesmo. Quem não viu, gente, dá um confere aí nas redes sociais. Com certeza você vai achar que é realmente um carro. E, assim, Paris, você é empresária também, né? Você é dona de um spa e de uma casa de massagem rodeio, a Sugar Land. E o que te motivou a se enveredar por esse ramo empresarial? Porque você é modelo, né? Originalmente, mas se tornou empresária em um momento posterior. O que te fez seguir esse ramo? Um sonho? Ou aconteceu naturalmente? Peter, eu penso que é assim. A carreira da fama, da modelagem, ela é muito efêmera. No mesmo momento que você está estourando as revistas, fazendo sucesso, você pode simplesmente ser deixado de lado porque alguma outra garota mais bonita, no corpo mais interessante, acaba se tornando um fenômeno. Então, eu vi eu me tornando uma empresária como uma maneira de manter uma base sólida para o meu lucro. Até porque eu levo uma vida bastante opulente. Então, eu preciso manter uma quantia de dinheiro que eu possa me manter, entende? É, então, assim, é uma fonte de lucro para você, mas, assim, a gente vê você nas redes sociais que você tem um carinho muito grande pelo... Parece que é uma espécie de filho seu, não é? Sim, porque é exatamente por isso. Eu ergui a Sugar Land do Zero em um bairro nada abastado, bairro bastante pobre, assim, e é bastante engrandecedor ver todo o trajeto que eu tive com a Sugar Land para chegar até o bairro de Rodeio, que é um bairro comercial muito forte, bastante conhecido, e ver toda essa fama, todo o desenvolvimento que eu consegui, entende? Então, eu trato a minha empresa com bastante carinho, exatamente por isso, por bastante esforço e suor que eu tive em cima dela. Bom, além de modelo empresário, você também é apresentadora de televisão, né? Você é a nova contratação do American Television System, em breve vai ter um programa seu estreando no Canal 10, mas você se dedicou há pouco tempo num outro projeto que foi o seu ensaio, né, para a Playboy, você será a capa da revista. Eu queria te perguntar, como foi essa experiência? Você se sentiu envergonhada por posar pela primeira vez nua? Com certeza, Peter, eu fiquei bastante envergonhado durante as sessões de fotos, mas sabia que era um próximo passo necessário a se tomar na minha carreira de modelo. Agora, depois de ver o resultado, eu notei que aquela frase faz sentido, o que é bonito deve ser mostrado, não é? E com certeza está todo mundo louco para ver esse ensaio, hein? Eu quero uma cópia, por favor, me dê uma cópia de cortesia, hein? Lembre-se. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida após os comerciais. Não saia daí! O que é bonito? O que é bonito? O que é bonito? O que é bonito? Amém. 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 E no próximo episódio, as irmãs Westwood, primas das Lagerfelds, chegarão no interior com o intuito de Domarlas Santos. Será que as queridinhas de Vinewood irão se assustar com as esporas, os chapéus e o Towntree? Não percam, no próximo episódio, aqui na ATS. Voltamos, senhoras e senhores, com o Hora do Rush, com o Paris Hague. Acabei de tomar um cafezinho, estava muito bom. Agradeço aos nossos parceiros de Instigreen, que ficam em marketing, certo? O melhor café da cidade é lá, então não deixem de passar para conferir. Bem, a gente falava até o bloco passado sobre os seus novos projetos na revista Playboy, mas você também é a nova contratação do Canal 10. Quais são os seus planos aqui? Você está animado com essa nova fase da sua carreira na televisão? Ah, eu estou bastante animada, Peter. Inclusive, mais empolgada do que com a antiga emissora com a qual eu trabalhava. E sobre o meu nome do programa, aqui, eu posso dar até um spoiler. A única coisa que eu digo para vocês, telespectadores, é que tomem cuidado com o que fazem durante as festas ou na cidade, viu? Eu vou estar de olho. Essa mulher vai saber tudo da sua vida privada, então tomem cuidado, hein? Olha, tomem cuidado quando você vai na piscina dar aquela nadada sem roupa, cuidado. Agora, você também vai fazer uma ponta na série da família Lagerfeld, não é? No reality show, na realidade. Você tem uma participação lá. Como foi para você... Porque assim, um reality show é diferente de uma atuação. Aquilo ali realmente está acontecendo na vida real das pessoas. Como foi você viver sua vida em frente às câmeras junto com a família Lagerfeld? Você foi diferente do que, por exemplo, fazer um ensaio fotográfico? Porque tem um pouco de arte, mas na realidade é vida real. Não há improviso. Realmente, o que está acontecendo ali vai ser gravado e vai ser posto. Inclusive, um de segurança me confundiu com um homem. Acho que talvez porque minha voz é um pouquinho grossa, mas é por causa dos hormônios da academia, sabe? Faz parte, faz parte. Olha, eu queria dizer que foi uma honra imensa recebê-la aqui na Hora do Rush. A gente já estava para marcar sua vinda aqui e acabou acontecendo mais rápido do que a gente esperava. Foi um prazer imenso. Espero que a gente possa fazer numa nova oportunidade outra entrevista, não é verdade? Com certeza. Eu só tenho a agradecer vocês pelo convite e fiquem ligados na nova programação do Canal 10. Nós vamos surpreender vocês, viu? Não percam, senhoras e senhores, o novo programa da Paris aqui. E não percam também a próxima edição do Hora do Rush. Mas sábado que vem a gente tem um novo encontro com outro convidado especial. A gente se vê lá. Obrigado, gente. Valeu!